Ricardo, a esposa Alicia e a pequena Bárbara, uma família que enfrentou uma série de dificuldades na Venezuela. Atualmente, o país passa por uma crise política, o que resultou na falta de serviços básicos à sua população. Foi tão forte que apenas não riu para comer e comprar algo de medicina. E me han acorrido com muito carinho, me han dado o que necessito e de verdade que estou agradecida. Através da atuação do grupo de ajuda humanitária que acontece mundialmente, o estado do Piauí irá receber três famílias da Venezuela que seguem a religião Testemunha de Jeová. A família Rojas foi a primeira que chegou no estado. Nós damos escola para as crianças, nós procuramos inseri-los no mercado de trabalho e aqueles que precisam de ajuda no caso de saúde, nós procuramos dar a assistência médica necessária. O grupo de ajuda humanitária é uma organização da Igreja Testemunhas de Jeová e entra em ação em situações de calamidade pública. No acolhimento aos venezuelanos, existe todo um critério para o atendimento. E nós trabalhamos além dessa ajuda humanitária aos venezuelanos. No mundo inteiro, as Testemunhas de Jeová, elas prestam esse tipo de ajuda humanitária. Qualquer que seja a situação em terremotos, em tufões, tsunamis, as vítimas, não só Testemunhas de Jeová, mas outras vítimas também são ajudadas pelo nosso programa de ajuda humanitária. A família foi acolhida por um grupo de pessoas no aeroporto Petrônio Portela, no dia 18 de dezembro. Ela recebeu um apartamento, ajuda financeira e também de alimentação. Ricardo sofre com câncer na região do abdômen e foi amparado pelo SUS para um tratamento aqui em Teresina. Nós temos uma comissão em Boa Vista que cuida dessa triagem. Então, eles identificaram a família Rojas, o pai está com uma enfermidade muito séria, muito grave, um tumor intestinal. E aqui em Teresina, eles foram beneficiados pelo programa TFD do SUS, Transferência Fora de Domicílio. E nós podemos acolhê-los aqui nesse pequeno apartamento com razoável conforto para que eles possam, a partir de agora, obter o tratamento médico necessário, o apoio emocional e espiritual que vai ser realmente administrado a eles.